O pior encontro casual da noite ainda é o do homem autobiográfico, que chega, senta e começa a crônica de si mesmo. Acordo às sete da manhã e a primeira coisa que faço é tomar o meu bom chuveiro. Como são desprezíveis as pessoas que falam no bom chuveiro. E segue o parceiro, depois eu peço os jornais, sento à mesa e tomo o meu café reforçado. Pena de morte as pessoas que tomam o café reforçado. E a explicação continua, nos jornais vocês me desculpem, mas a mim só interessa o artigo de Macedo Soares e as histórias em quadrinhos. Nessa altura o autobiográfico procura colocar-se em dois planos que lhe ficam muito bem. O que ele julga de seriedade política, o Macedo, e o outro da folgazanice espiritual, as histórias em quadrinhos. E vai daí para outra modesta homenagem a si mesmo. Aí então é que eu vou me vestir, quanto a roupa eu nunca liguei muito. Mas camisa e cueca, tenha paciência, eu mudo todo dia. O tenha paciência é porque está absolutamente certo de que estamos com a camisa e a cueca de ontem. Acordo, minha senhora, e pergunto se ela quer alguma coisa e vou para o escritório. Gente que chama a mulher de minha senhora está sempre pensando. Primeiro, não acreditamos que eles sejam casados no civil e no religioso. No fundo, desconfiamos de que sua mulher lhe seja infiel e vai adiante o mal feliz. Só aí eu vou para o escritório, mas nunca antes de passar no jornal para ver se há alguma coisa. Espassar no jornal é um pouco mais difícil de explicar, mas todo homem banal tem muita vergonha de não ser jornalista e alude sempre a um jornal do qual tem duas ações ou pertence a um primo ou a um amigo íntimo. E vai por aí, contando sua vidinha, que termina melancolicamente com essa frase. Está aí o retrato perfeito do cretino nacional. E o que é triste, além de numeroso, está por toda parte. Que horror me causam as pessoas do Bom Chuveiro, do Café Reforçado, os de Macedo Soares e das histórias em quadrinhos. Os que gostam de Macedo Soares e só de histórias e quadrinhos são ótimos. Os que precisam dizer que mudam de camisa e cueca todos os dias. Os que citam sua senhora, os que passam no jornal antes de ir para o escritório. Nossa maior repulsa, ainda por quem janta de pijama, deita no sofá com as crianças em cima. Ah, essa gente me procura tanto.